O ex-presidente do PT, José Genuíno, pregou um boicote a empresas comandadas por judeus ou vinculadas ao Estado de Israel. Quero ver meu advogado, quero ver meu advogado. Vai correr? Ele é insistente. Foi corajoso de fazer o meu salão, mas pra debater não consegue, né, Genuíno? Não consegue, né, Genuíno? Pra debater não consegue. Ó, se me bater, se me bater vai dar merda. Se me bater vai dar merda, irmão. Vai dar merda, irmão. Vai dar merda, irmão. Vai dar merda, irmão. Se me encosta de novo então, irmão. Tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o que? Tá achando que aqui é o que? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Me encosta não. Me encosta não, irmão. Foi corajoso pra fazer o meu salão, ó. Preso pelo meu salão que roubou dinheiro do povo, ó. Roubou dinheiro do povo. Mas pra debater com o jovem não consegue, né? Me encosta não, irmão. Mentira daqui! Socorro! Eu acho engraçado o Glauber, quando ele fez um corte de um menino também, que foi questionar ele, ele pegou um corte assim, como se ele tivesse... Humilhado. Humilhado, cara. E postou. Tem que estar ali, né, o vivo, com o consternário na frente dele. Ei, Glauber. Ei, Glauber. Rapaz. O Genuíno, né, ali. Eu não sei o que ele tá fazendo ali. O Genuíno é um resto de PT. Lembrando que o Genuíno é um cara que tá defendendo a radicalização do PT. Ele pegou boicote. Olha só, boicote contra empresas de judeus. Isso aí é a... Isso que eu ia falar. Simbologia, assim, ó. Vê um grupo étnico barra religioso. Tem como ninguém comprar nada desse grupo? Imagina se alguém trocasse judeus por negros. Troque, pra vocês pegarem, né? Sim. Imagina. Imagina se pegasse qualquer outro menino por índios. Olha, se você vê um índio vendendo alguma coisa, não compra nada dele. Vamos sabotar esses caras. Normalizou na cabeça das pessoas. A esquerda tá conseguindo isso, né? A boa e velha e a antiga perseguição é judeu. Então, tá normalizado. Assim, é um grupo... Assim, o judeu é o novo branco, nesse sentido, né? O novo caucasiano. Que tá permitindo tudo. A esquerda deu um aqui, ó. Pode falar qualquer coisa. E eles tão falando. É boicote e tal. É um negócio horrendo, cara. Eu custo, Renan. Eu custo, Renan. Renan, eu vou te mostrar um negócio do meu querido... Inclusive, tá de aniversário, fazendo quarentão. Igual você. Pera, eu queria ver o do Faustino. Ah, é? Esqueci. O Faustino foi pra ilha de Marajó com o Arthur. E eles fizeram uma série de três vídeos. E o Faustino já meio que... Assim, eu tô dando um spoiler... O Faustino tá dando um spoiler. A ideia é dar um spoiler mesmo do que aconteceu no final. Esse vídeo aqui é importantíssimo. Isso é Instagram ou YouTube que ele postou? Instagram, Instagram, Instagram. Ah, Instagram. Eu não vi. Eu vou estar reagindo isso. Faustino. Ó, enquanto ele tá procurando o Faustino, só avisando vocês. Todo mundo que entra no clube ganha uma revista Valete. E eu tô com uma caixa de presente misterioso. Então, vale muito a pena. O clube tá sensacional. Comentem aqui, galera. O que vocês tão achando da nova abordagem do clube? Mudou a gestão do clube? A gente tá com várias novidades ali dentro. Fale o que vocês... A última, sabe qual é? Sabe aqueles relatórios enormes? Em 30, 40 páginas. Não é 20, 30, 40 páginas que nós temos pra você. Pra vocês se aprofundarem. Agora tem formato podcast. Formato podcast. Sim, você vai ouvir. Pá. Sabe? Indo pro trabalho e tal. Você liga ali. Eu preciso assistir o análise renais. Pô, meu. Eu quero continuar ouvindo. Meu. Ouve o podcast. Então, a gente tá lançando hoje o primeiro. E aí, a gente vai pegar agora retroativamente. Vai ter podcast do passado e os do futuro. Então, se preparem. Será sensacional. Qual? É esse aqui? É isso. Parte 3. Tudo que aconteceu no Marajó. Então, deixa eu só pausar. Liberar o áudio. E vamos lá. Duas menores na ilha do Marajó. A Globo não vai te mostrar isso. Aí, pessoal. Parabéns por vocês. Você viu. Fiz o trabalho deles. No primeiro dia na ilha, eu fui perguntar à população local sobre os casos de abuso e estou. Ouvi várias pessoas. A maioria não quis se identificar. Então, resolvi ir nas regiões mais perigosas da ilha. O estreito de breves no rio Tajapuru. Onde existe relatos de assalto pirata e exploração sexual infantil. É uma decisão arriscada. Não, pera aí. Assalto pirata? É? Cara, Marajó é... Não, cara. É o Mad Max? É mais ou menos isso, né? A brasileira, né? Se eu não fizer, quem vai fazer? Encontrei uma batedeira com dois nativos com coragem de... Rodamos cinco horas no rio. Até que obtive uma informação que seria fácil conseguir duas moças menores de idade se fôssemos clientes. Resolvi me disfarçar como interessado e menores de idade junto com meu amigo e acionamos a polícia civil com denúncia para nos monitorar. À noite, saímos em busca de visualizar esses locais que rolam esse tipo de prática. Até que localizamos e voltamos para o hotel, porque o contato iria trazer as moças até nós. Comunicamos tudo isso à polícia civil. Em torno de três horas, as meninas chegam e a polícia civil estava no local para fazer o flagrante. Além de tudo isso, protocolei um PL na câmara de breves que criei canais de denúncia mais imediatos e medidas de prevenção contra o uso sexual infantil. Também estou ajudando na criação de uma CPI no estado do Pará para investigar os casos novos de exploração sexual infantil. Estou voltando para casa de cabeça erguida e sensação de dever cumprido. Graças a Deus que me deu proteção nessa viagem. Mas não se engane, o problema é bem mais profundo do que parece ser. Eu não posso colocar a música, senão vai cair. Já foi. Vai desmonetizar. Enfim, é... Nossa senhora... É, cara... Eu fiquei sabendo desse caso aí. Os rapazes foram o Faustino e foi o Arthur. Então vai ter vídeo agora longo no canal do Faustino, vai ter vídeo longo no canal do Arthur. E esses vídeos deixaram claro o que aconteceu, cara. Existe mesmo e qualquer um está à disposição lá. Facílimo, né? Facílimo, tá? Então vai ter vídeo longo, tá? Lembrando, essa expedição deles foi inteira patrocinada pelo Clube MBL. Então quando eu fico pedindo para vocês entrarem, sabe? É para a gente continuar fazendo essas coisas. Porque eu vou ser bem honesto. Eu mandei a galera para El Salvador. Eu mandei a galera para Guaíra. Já vai sair o vídeo brabíssimo do Arthur e do Bétega. E teve agora essa ida para Marajó. Eu vou parar. Porque a galera não entrou no clube. A galera não está dando valor nesse tipo de trabalho. Honestamente eu vou parar. Vamos divulgar os vídeos. A gente é legal para caralho e tal. Agora, ficar investindo para a galera também não querer. Tudo bem, galera. Entra aí nessas outras coisas. Tem esses Brasil Paralelo. Entra nessas merdas aí. Fica te enganando. Fica passando mentira. Mas tudo bem. Um real por dia. Então, infelizmente, iniciativas como essa. Que custam, né? Mandar pegar um avião. Por exemplo, o Faustino estava em Natal. O Arthur em São Paulo. Avião lá para Belém. Custo com barco. Todo custo. Operação e tal. Câmera. Não sei o que. Uma pausa no teu corte. Eu sei que você está gostando. Você vai falar. Renana, não. Não pula. Ouve só o que eu vou falar que é bem interessante, tá? Se você gosta do nosso tipo de conteúdo. Se acha que os cortes das lives são interessantes. Se vocês acham que o que a gente diz é bacana. É porque você não foi aprofundar conosco esse tipo de pensamento. O Clube MBL serve para isso. É o lugar onde nós discutimos as nossas teses. Relatórios. Seja em texto. Seja em áudio. Para você ouvir no busão. Documentários mensais. Notinhas de Brasília. Lives conosco. Em que você conversa. Em que você se torna um amigo nosso. Uma pessoa próxima. Em que você vive o MBL. No seu aspecto mais humano. É o caminho do clube. E tudo isso através da doação mais barata que você pode fazer. Como assim doação barata? É um real por dia. Um real por dia. Com certeza você gasta um real com coisas mais idiotas. Todo dia colocando um real durante um ano. Ou seja, 360 reais. Você não apenas se informa. Mas como entra nessa família. Que é a família MBL. Vem para o clube. Basta se inscrever nesse link. E eu te aguardo lá. Vamos bater papo. E você vai perguntar para mim. Tudo que eu realmente não posso falar. Na frente das câmaras.